Veja aquela doninha! Veja aquele macaco! Pelo parque o macaquinho seguia a doninha O macaquinho ria e ria, popa e vai a doninha Um centavo por uma linha, um centavo por uma agulha Agora já sabe poupar, popa e vai a doninha Pela banca do sapateiro o macaco seguia a doninha O macaquinho ria e ria, popa e vai a doninha Um centavo por uma linha, um centavo por uma agulha Agora já sabe poupar, popa e vai a doninha Pelo parque o macaquinho seguia a doninha O macaquinho ria e ria, popa e vai a doninha Um centavo por uma linha, um centavo por uma agulha Agora já sabe poupar, popa e vai a doninha Pela banca do sapateiro o macaco seguia a doninha O macaquinho ria e ria, popa e vai a doninha Um centavo por uma linha, um centavo por uma agulha Agora já sabe poupar, popa e vai a doninha Vamos escolher uma cor Vejam temos a cor azul Põe o X de cera no papel E pinte o lindo céu Fica lindo, você não acha Você não adora a cor azul É apenas uma na nossa caixa de X de cores Vamos escolher uma cor Vejam temos a cor vermelha Põe o X de cera no papel E pinte uma linda rosa Fica linda, você não acha Você não adora a cor vermelha É apenas uma na nossa caixa de X de cores Vamos escolher uma cor Vamos escolher uma cor Vejam temos a cor amarela Põe o X de cera no papel E pinte uma estrela E pinte uma estrela brilhar Fica linda, você não acha Você não adora a cor amarela É apenas uma na nossa caixa de X de cores Vamos escolher uma cor Vamos escolher uma cor Vejam temos a cor verde Põe o X de cera no papel E pinte um lindo jardim Fica linda, você não acha Você não adora a cor verde É apenas uma na nossa caixa de X de cores Vamos escolher uma cor Vamos escolher uma cor Vejam temos a cor rosa Põe o X de cera no papel E pinte um algodão E pinte um algodão doce Fica lindo, você não acha Você não adora a cor rosa É apenas uma na nossa caixa de X de cores Vamos escolher uma cor Vejam temos a cor violeta Põe o X de cera no papel E pinte um vestido E pinte um vestido de princesa Fica lindo, você não acha Você não adora a cor violeta É apenas uma na nossa caixa de X de cores A mamãe gritou Cinco patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só quatro patinhos Voltaram de lá Quatro patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só três patinhos Voltaram de lá Três patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só dois patinhos Voltaram de lá Dois patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi nadar Um patinho foi nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá E todos os patinhos voltaram de lá Quá, quá, quá Seu McDonald tinha um sítio Ia 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 E nesse sítio tinha pintinhos Ia 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 Era piu piu aqui Piu piu ali Piu 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 por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia 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 Seu McDonald tinha um sítio Ia 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 E nesse sítio tinha cães Ia 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 Era ó ó aqui Ó ó ali Ó ó ó Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia 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 Seu McDonald tinha um sítio Ia 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 E nesse sítio tinha cavalo Seu McDonald tinha um sítio Ia 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 E nesse sítio tinha cavalos Ia, ia, ia Era ri, ri aqui, ri, ali Ri, ri, ri por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia E nesse sítio tinha vacas Ia, ia, ia Era mama aqui, mama ali Mama, mama por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia E nesse sítio tinha patos Ia, ia, ia Era qua, qua, ri, qua, qua, ri Qua, qua, qua Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia Três gatinhos perderam as luvinhas E então choraram Mamãe querida Achamos que perdemos nossas luvas Ia, o que? Perderam suas luvas Seus maus gatinhos E então não comem tarte Miau, 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 miau Não comemos tarte Três gatinhos acharam as luvinhas E então choraram Mamãe querida Veja só Achamos nossas luvas Ia, o que? Coloquem suas luvas Meus pequenos gatinhos E podem comer tarte Miau, 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 miau Vamos comer tarte Três gatinhos calçaram as luvinhas E comeram a tarte Mamãe querida Veja só Sujamos nossas luvas Ia, o que? Sujaram suas luvas Seus maus gatinhos E começaram a chorar Miau, 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 miau Sujamos nossas luvas Três gatinhos Lavaram as luvinhas E puseram a secar Mamãe querida Veja aqui Lavamos nossas luvas Porque lavaram suas luvas Gatinhos lindos E eu cheirei um rato bem perto Miau, 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 miau Cheiramos um rato bem perto Oh, nós amamos comer vegetais Não é? Vegetais, vegetais Nós amamos vocês Como as abelhas amam mel Nós amamos vocês Gostamos de doces E de gelados também Mas se comermos vegetais Ficamos felizes também Vegetais, vegetais Nós amamos vocês Como os ratos amam queijo Nós amamos vocês Gostamos de compota E de morangos também Mas se comermos vegetais Ficamos felizes também Vegetais, vegetais Vegetais, vegetais Nós amamos vocês Como os peixes Amam água Nós amamos vocês Gostamos de bananas E de chocolate também Mas se comermos vegetais Ficamos felizes também Vegetais, vegetais Vegetais Nós amamos vocês Como as árvores Amam o céu Nós amamos vocês Gostamos de hamburgues E de batata frita também Mas se comermos vegetais Ficamos felizes também Tic, toc, tic Tic, toc, tic Hickory dickory dock Ao relógio o ratinho subiu Bateu uma hora Ele foi embora Hickory dickory dock Hickory dickory dock Ao relógio o ratinho subiu Bateram duas horas Ele foi embora Hickory dickory dock Hickory dickory dock Hickory dickory dock Ao relógio o ratinho subiu Bateram quatro horas Ele foi embora Hickory dickory dock Hickory dickory dock Ao relógio o ratinho subiu Bateram cinco horas Ele foi embora Hickory dickory dock Hickory dickory dock Ao relógio o ratinho subiu Bateram seis horas Bateram seis horas Ele foi embora Hickory dickory dock Tic, toc, tic Tic, toc, tic Hickory dickory dock O relógio o ratinho subiu Bateram as sete, oito, nove, dez, onze Hickory dickory dock Hickory dickory dock O relógio o ratinho subiu Bateram doze horas Ele foi embora Hickory dickory dock Hickory Dickory Doc Por que foge? Pergunta ao relógio Você me assusta, eu vou embora Hickory Dickory Doc Tick tock, tick Tick tock, tick Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateu uma hora, ele foi embora Hickory Dickory Doc Todos embarcando o ônibus As rodas do ônibus giram, giram Giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, 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 limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade Os passageiros falam, falam, falam Falam, 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 falam Falam, falam, falam Os passageiros falam, falam, falam pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, toca, toca pela cidade Os bebês no ônibus choram, 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 choram Os bebês no ônibus choram, choram, choram pela cidade As mamães fazem chuchuchu, chuchuchu, chuchuchu As mamães fazem chuchuchu pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade A Ponte de Londres A Ponte de Londres A Ponte de Londres Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho Prato e ouro, eu não tenho Minha linda senhora Tenho aqui um prisioneiro Prisioneiro, prisioneiro Tenho aqui um prisioneiro Minha linda senhora O que foi que ele fez? O que foi que ele fez? Minha linda senhora Roubou meu relógio e sumiu, e sumiu, e sumiu Roubou meu relógio e sumiu, minha linda senhora Como pode libertá-lo, libertá-lo, libertá-lo Como pode libertá-lo, minha linda senhora Cem reais, vou libertá-lo, libertá-lo, libertá-lo Cem reais, vou libertá-lo, minha linda senhora Cem reais, não tenho não, não tenho não, não tenho não Cem reais, não tenho não, minha linda senhora Para a prisão ele vai então, vai então, vai então Para a prisão ele vai então Minha linda senhora Alguém que fingir toda noite Toda noite, toda noite Alguém que fingir toda noite Minha linda senhora E se ele adormecer, adormecer, adormecer E se ele adormecer, minha linda senhora Com cachimbo ele não dorme Ele não dorme, ele não dorme Com cachimbo ele não dorme Minha linda senhora Nós somos a família dos dedos Papai dedo, papai dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Bebedeiro, bebê dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Nós somos a família dos dedos Onde está? Aqui estou, aqui está Onde está? Aqui está o seguinte Aqui está o seguinte Obrigado.